Música De ciclo curto e com pouca exigência de água, o gergelim vem ganhando espaço como cultura de segunda safra nas lavouras do Mato Grosso, onde o município de Canarana se destaca como o maior produtor nacional. Acompanhe no quadro Janela Rural. Música O município de Canarana, no Mato Grosso, está reivindicando o título de capital nacional do gergelim. E não é por menos. Mais de 80% da produção de gergelim do país sai desta cidade de 20 mil habitantes, colonizada por sulistas no final da década de 1970. A área plantada nesta safra é de aproximadamente 50 mil hectares, quase o dobro da safra passada. A história do gergelim é um pouco recente. Eu acredito que veio de 4 anos, 5 anos para cá e a gente vê que cada ano vem se ampliando. E a gente calcula para esse ano de 2019, o município de Canarana vai gerar em torno de 60 milhões de reais que vai ser renda do gergelim. Então a gente vê com bons olhos o gergelim sendo uma segunda safra. A gente não fala nem safrinha e sim uma segunda safra porque é uma safra cheia. Então vem o produtor planta soja, consequentemente a segunda safra vem com gergelim e que aumenta essa rentabilidade. E após o gergelim com tantas características benéficas que tem para solo e tudo mais, vem a desenvolver uma nova produção lá na frente cada vez maior. Um dos motivos para a expansão do gergelim na região é a boa adaptação da cultura para a segunda safra. Uma das principais vantagens e benefícios da cultura do gergelim é pelo seu ciclo. Então após a safra da soja, os agricultores e produtores da região vêm buscando uma cultura que tem um ciclo mais curto para aproveitar o tempo pós-soja, aproveitar toda a umidade da região que vem após a soja. E o gergelim tem se apresentado como uma alternativa muito viável para a região. Pelo seu ciclo curto, que é de torno de 90 a 120 dias, então pelo ciclo da cultura e pela sua tolerância a condições de estresse hídrico, o gergelim tem se tornado uma excelente opção aqui para a região. Um dos entusiastas da cultura do gergelim no município é o presidente do Sindicato Rural de Canarana. Ele cultiva uma área total de 550 hectares, sendo 450 com soja e 100 com milho safra. Na área da soja, entra o gergelim em segunda safra. O cultivo do gergelim começou com uma alternativa à braquiária na rotação de culturas, mas o produtor tem se surpreendido com outros benefícios. O gergelim, a gente utiliza ele uma, que nem eu falo e repito para todo mundo, a gente criou uma paixão por ele, uma por ser muito rentável, no nosso caso, e a rotação de cultura, você acaba fazendo essa rotação. Agora, como a gente está fazendo milho safra também, aí você entra com o gergelim, depois você consegue fazer um manejo melhor do solo. Só que assim, além do rendimento, da rentabilidade dele para nós, é a descompactação do solo. A gente conseguiu, a gente não tem dados científicos, mas na prática a gente viu uma descompactação do solo muito grande por parte do gergelim. Então, são os motivos de a gente utilizar. Uma, que a gente aprendeu a gostar da cultura, ele é rentável e dá esse benefício para nós em descompactação do solo. O Brasil consome cerca de 7 mil toneladas de gergelim por ano. A expectativa dos produtores de Canarana para esta safra é uma produção de 25 a 30 mil toneladas. O excedente produzido no município vai para o mercado externo. Mas, para acessar esse mercado, os exportadores alertam para a importância de um produto de boa qualidade. Nós participando, ao longo dos anos, em várias feiras internacionais para buscar novos mercados, nós temos percebido que o Brasil está aumentando o seu volume de produção, porém a nossa qualidade ainda está muito aquém do que o mercado lá fora exige. Não é que o mercado, o nosso gergelim é consumido, mas com padrão de qualidade inferior. Por que seria esse padrão de qualidade inferior? Seria mistura de variedades. Então, se você tem uma variedade misturada, você tem teores de óleo diferentes, você tem acidez diferente, então, praticamente, o nosso gergelim vai ser utilizado para a produção de óleo. Então, a gente não consegue alguns mercados com valores agregados mais interessantes para a gente poder competir com os nossos concorrentes direto devido à qualidade nossa. Então, assim, com a vinda da Embrapa, com essas variedades onde vai ter uma produção melhor, uma perca menor, nós acreditamos que a gente consiga fazer uma qualidade para ser competitivo com produtos da Índia, da China, do Paraguai, nosso vizinho que produz muita qualidade também. E outro fator também predominante para essa qualidade vai ser a questão da colheita. Então, a gente estaria falando na China e na Índia de colheita praticamente manual. Aqui a gente está falando de colheita mecanizada numa máquina que é de soja adaptada para gergelim. Então, são alguns desafios que o mercado tem que se adequar, que nós vamos nos adequar para que a gente consiga agregar valor no nosso produto exportado. Para a Secretaria de Agricultura do município, o gergelim é uma alternativa para a geração de renda com sustentabilidade para a região. Por isso, tem investido no fortalecimento dos elos da cadeia produtiva do gergelim para ampliar cada vez mais essa produção. Eu vejo que ninguém mais segura o gergelim aqui em Canarana. A gente tem acompanhado os produtores, a gente vê o entusiasmo dele de ver as lavouras bonitas, com previsões de colheita muito alta, acima do esperado. Então, tudo vai dar certo. Tendo uma produção como está se esperando, daqui a 10 anos a gente vai sair de 40 mil, quem sabe vão estar aí com 200 mil, 250 mil hectares. E daí para frente, haja vez que em Canarana dá para ampliar ainda a área de plantio, sem ecologicamente correto, ou seja, com sustentabilidade, não precisa desmatar, é só pegar as áreas degradadas de pastagem e transformar isso em agricultura e depois vem o boi atrás e se torna um ciclo rentável para todo mundo. E essa renda ficará no município, ficará no estado, desenvolvendo toda a nossa região. A cultivar de gergelim BRS Anaí está conquistando os produtores de Canarana, no Mato Grosso, pela arquitetura da planta, que facilita a colheita mecanizada, além de sua alta produtividade. Na região de Canarana, a BRS Anaí, uma cultivar desenvolvida pela Embrapa, tem despertado a atenção dos produtores. A variedade tem hábito de crescimento não ramificado, o que facilita a mecanização da colheita, permite o adensamento das plantas e garante uma maior produtividade. A BRS Anaí, ela apresenta uma das características diferenciadas em termos das demais cultivares, que é o seu hábito de crescimento, que é não ramificado, então é uma cultura, uma cultivar que não apresenta ramificação, e em termos de composição de sementes, as suas sementes têm em torno de 52% de óleo. E uma das principais diferenças para as demais variedades já desenvolvidas pela Embrapa, é que ela é haste única. E uma outra característica muito interessante dessa cultivar, é a altura de inserção do seu primeiro fruto. Então ela é bem abaixo, tem uma característica muito interessante, que logo em torno de 30 centímetros do solo, já começam a sair os seus primeiros frutos, que nós chamamos de altura de inserção do primeiro fruto. Então essa é uma das principais vantagens dessa variedade, porque ela pode ser, por ser não ramificada, ela pode ser apresentada o maior número de plantas por hectare. A BRS Anaí é indicada para cultivo nas regiões centro-oeste e nordeste, e para os estados do Amapá, Roraima e Tocantins. Para se ter uma boa produtividade, é necessário realizar o preparo do solo e a correção do pH 60 dias antes da semeadura. A semente de gergile é muito pequena, então por isso ela precisa de uma área muito bem preparada para facilitar até o seu desenvolvimento. Em termos de espaçamento, normalmente se recomenda para cultivares como a BRS Anaí, que é não ramificada, no espaçamento de 30 a 50 centímetros. A nossa recomendação é que fique no espaçamento de 45 centímetros por conta do cultivo tradicional e até da soja que é plantada a 45 centímetros. As sementes devem ser colocadas no máximo a 2 centímetros de profundidade para evitar que a planta, a semente, demore a germinar, a emergir. A quantidade de sementes por hectare varia de acordo com o sistema de produção. Na agricultura familiar, onde os agricultores utilizam a mão de obra para o plantio, normalmente se recomenda de 3 quilos por hectare de sementes. Na região, quando o cultivo é feito, mecanizado com plantadeira, normalmente tem sido utilizado em torno de 3 até 8 quilos por hectare. A variedade foi cultivada em parcelas experimentais da Empaer, empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural, em Canarana, na última safra, e obteve produtividade de 2 mil quilos por hectare. Um resultado muito superior à média de produtividade na região, que é de 700 quilos por hectare. Aqui na Canarana, nós desenvolvemos um trabalho com esse material de anaí, como vocês podem ver, há dois anos atrás, e percebemos que é um material que se destaca, que tem uma padronização excelente, e que chamou muita atenção dos produtores. E com isso, a gente conseguiu trazer novamente, para fazer novas áreas desse material, e que nos chama a atenção é que ele vem mantendo a sua padronização e respondendo em produtividade. Isso que nos chama a atenção desse material. Então, assim, é um material que se adaptou muito bem em relação aos outros materiais de gergelim que se plantava na Canarana. Então, e se tratando de uma semente pura, a gente acredita que é um material hoje que ele vai ganhar a grande fatia desse mercado, que é semente de gergelim pura, para os produtores fazerem seus plantios. O ciclo de produção da BRS Anaí varia de 90 a 100 dias do plantio até a colheita. A cultivar também é pouco exigente em água e completa seu ciclo com 300 a 800 milímetros de chuva. Outra característica importante para os produtores é que ela apresenta menor índice de perdas na colheita. O BRS Anaí tem algumas características muito importantes dentro do seu desenvolvimento. Ele apresenta aste única, é uma planta de aste única, com ciclo precoce, em torno de 90 dias, que no gergelim é considerado precoce. E ele apresenta dois aspectos que eu acho muito importantes. Por axila, ele dá três frutos, onde geralmente o que tem aí, está sendo plantado, é um único fruto. E a parte mais importante é que ele vai diminuir a perca na colheita. Por quê? Ele é classificado como uma planta semideicente. Então, assim, ele abre menos o fruto do que os outros que são considerados decentes. Um dos gargalos é a colheita, onde se perde uma porcentagem boa na hora de colher. E o Anaí veio para suprir essa necessidade, classificado como semideicente. Então, a perca na colheita vai ser menor. A maior área plantada com a cultivar BRS Anaí, em Canarana, fica na fazenda Negrinho do Pastoreio, com 550 hectares, onde o produtor estima uma produtividade superior a mil quilos por hectare. Nós plantamos aqui, nessa propriedade, 550 hectares da variedade Anaí. Ela é uma propriedade um pouco maior, por volta de mil hectares, onde foi plantado soja na primeira safra e, em termos com safrinha, o gergelim. Eu, sinceramente, estou muito, muito feliz. Minha expectativa é muito boa. Eu acredito que aqui nós vamos estar colhendo acima de mil quilos por hectare. Então, a gente está muito feliz, muito satisfeito com essa nova variedade. O presidente do Sindicato Rural de Canarana experimentou a BRS Anaí nesta safra, numa pequena área, mas já faz planos de expandir na próxima safra. É o primeiro campo nosso, pequeno, são 0,3 hectares que nós plantamos. Se continuar nesse porte, provavelmente vai ter cultura que nós vamos abandonar. Vai ter outra cultura que vai sair para dar lugar para ele. Se ele continuar no porte que está aqui, continuar com esse vigor, provavelmente vai ter uma cultura que vai dançar para dar lugar para ele. E isso até pela facilidade de a gente conseguir semente certificada. Então, aí já facilita mais. Então, ele provavelmente, o ano que vem, ele acaba sendo o carro-chefe nosso do gergelim. Para atender a demanda por sementes de qualidade, a LC Sementes, em parceria com a Embrapa, cultivou um campo de 36 hectares com a BRS Anaí em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso. O anseio do BRS Anaí para chegar à mão do agricultor é muito grande, porque o mercado de gergelim tem crescido, tem se afirmado, e não tem um cultivar específico para a nossa região. E a gente, quatro anos, vem trabalhando aí na pesquisa, e a gente identificou que esse material aí é excelente para o que nós precisamos. Então, ele vem a calhar muito. É a luva com a mão para o produtor rural. Além das vantagens agronômicas, a BRS Anaí tem outros atrativos importantes para a indústria alimentícia. As sementes de cor esbranquiçada e alto teor de óleo garantem versatilidade ao grão, que pode ser usado tanto para consumo de mesa quanto para extração de óleo. Na Seasa, desta semana, o quilo do repolho verde ficou cotado a R$ 1,67, aumento de 50,45%. A bandeja de milho verde ficou cotada em R$ 2,50, registrando um aumento de 25%. O molho do agrião registrou preço de R$ 0,83, queda de 33,60%. O pé de alface ficou cotado em R$ 1,00, queda de 33,33%. No próximo bloco, Safra do Pinhão movimenta os municípios dos campos de cima da serra. E a gente aprende a fazer uma receita típica da região serrana gaúcha, entreveiro de pinhão. Música Música